Alô vocês, Maru vivendo no mundo, tá aí Ronaldo aqui, estamos aqui perto de Bezerros, entre Bezerros e Sairé. Tem vários campos aqui para, e aqui olha, isso é um castelo de recepção aqui, Marzão! Castelo aqui de recepção, muito bonito. Dia chuvoso aqui, seja bem-vindo! Castelo Argentino! Muito bonito realmente! Olha ali Zé, olha ali companheiro, 5 reais para entrar, vim! Tá fechado, mas fazer o quê? Geralmente esses locais deveriam estar abertos dia de sábado e domingo, hoje é dia de domingo e tá fechado. Não posso fazer nada, eu tô vindo aqui para conhecer, mas fechado é a recepção, muito bonita aqui! Mas tá fechado! Que aí Ronaldo, vamos tirar foto aí! Já tirei três fotos, perto do caixa do soldado aqui! É! Soldado aí rapaz! Quem quiser ver no Face, veja lá no Face, as fotos do Ronaldão aqui! Domingo fechado, tá aqui, tá a placa aqui ó! Tá vendo agora a placa! Felizmente! Hoje é domingo fechado! Segunda, terça... É bronca, domingo é fechado, né Lasca! Se a gente soubesse antes tinha vindo outro dia, né? Mas fazer o quê? E até ali... Realmente muito bonito aqui! A região de... Entre Bizeu e Sairé, aqui em Pernambuco! Bizeu e Sairé! Certo? Meu nome é Maru, a gente tem um canal aí de Maru vendo no mundo, no Youtube! E se você quiser ver as fotos, vai no Facebook, tá as fotos no Facebook! Tá certo? Participe do canal! Se inscreva! Muito bonito, realmente! Tô, aqui na minha Rádio e Sairé! Estacionamento aqui! keinen trabalho enquanto é que vamos ouvir se inscrever no canal. E aqui tem os campos de futebol, as palmeiras aqui imperiais, muito bonito. Tem uma igreja ali, esporte para argentino. Aqui é um dos estacionamentos, não sei se deve ser a casa do cara, do dono, não sei. Ali tem um campo de futebol. Só para lembrar, nós estamos aqui, aqui é região de entre Sairé e Bezerros, Pernambuco. Aqui é uma casa de recepção. Aqui é uma igreja. Aqui nós estaremos vendo todo o complexo aqui. Muito bonito. Desculpa a ventania, está ventando muito mais. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja. Nosso canal, eu vivo no mundo, levando as belezas do mundo até você. Tem um projeto chamado Somos Todos Pernambuco. Eu levo as belezas de Pernambuco para você que está em casa. Está certo? Aqui é uma fontezinha. Começou a chover. Beleza... Vamos lá. Infelizmente, como eu falei anteriormente, hoje é domingo, está fechado para visitação. Eu não sabia. A gente só tem geralmente dia de domingo para viajar. Infelizmente, está fechado. Mas realmente muito bonito. Vale a pena vir visitar aqui. Como eu falei anteriormente, é entre Bezerro e Sairé. Bezerro fica para lá, Sairé para lá. Se você não conhece, está chegando no canal agora. Meu nome é Maru e meu canal é Maru, Vivendo no Mundo. Eu vivo no mundo, levando as belezas para você do mundo. Estamos aqui perto de Bezerro e Sairé. E que é um castelo de recepção. Argentino. Castelo de recepção. Para casamento, aniversário. Muito bonito. Vale a pena vir conhecer. Dentro do canal tem um projeto Somos Todos Pernambuco. Então, eu estou filmando todo o Pernambuco, levando até você em casa. Está certo? Um grande abraço no coração. Fique com Deus. Está certo? E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ajuda o canal a crescer. Certo? Crescendo, me anima. E eu vou viajar muito mais para levar até você as belezas do mundo.